O que é isso? 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 Aqui é. O que é isso? É isso. É isso? É isto, é isso. O que é isso? Opa! 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 Vai, cacuja! Vai, cacuja! Vamos, coxinha! Achei isso, achei isso, achei isso, naqueles. Achei isso. Achei isso! Achei isso, naqueles! Ovo não é só o que é bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Abreu, abreu, abreu. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A gente, a gente, a gente. A gente, a gente! A gente, a gente! Ei! Ei! Outro! O Prêmio, o Prêmio, o Prêmio. O Prêmio, o Prêmio. O Prêmio, o Prêmio, o Prêmio. O Prêmio, o Prêmio, o Prêmio. 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 O Prêmio. O Prêmio. O Prêmio, o Prêmio.